Estamos de volta com o Roda Viva que hoje recebe a Subprocuradora-Geral da República, Raquel Dodd. Doutora Raquel, a senhora abriu mão de fazer parte da lista tríplice no final do seu primeiro mandato à frente da PGR em 2019, mas deixou o seu nome à disposição do presidente Jair Bolsonaro caso ele quisesse reconduzi-la. Queria entender por que a senhora não quis fazer parte da disputa pelo lugar lá na lista tríplice, senhora acha que com essa atitude de deixar o seu nome à disposição à revelia da lista acabou contribuindo para que o Bolsonaro escolhesse o Augusto Aras fora da lista e para a desmoralização desse instrumento, de alguma maneira? Obrigada pela pergunta, Vera. Quando eu respondi essa pergunta, foi um jovem jornalista e a pergunta me foi feita quando a lista tríplice já estava formada e, portanto, a minha decisão de não participar, de concorrer já estava definida. Eu não disse que estava à disposição do presidente, eu disse que estava à disposição do país. E é exatamente como eu continuo. Continuo ainda dentro do Ministério Público Federal, voltei para o meu trabalho atuando perante o Superior Tribunal de Justiça e é essa a compreensão que eu tenho. Se posso fazer ainda alguma coisa, continuo dentro da carreira. Mas a senhora acha que a lista não é o melhor instrumento para indicação do candidato? Acho que a lista, ela cumpre um papel muito importante, que é definir uma área de imunidade a uma escolha exclusivamente governamental ou político-partidária. E isso me parece importante de ter esse amparo, esse distanciamento, contando com a participação dos membros do Ministério Público, que vão avaliar qual é a trajetória institucional daquele que pretende assumir esse cargo. O que fez durante a carreira? Foi uma pessoa que se dedicou à causa da justiça, à defesa da democracia, dos direitos fundamentais, atuou bem no júri, no crime, enfrentou aqueles que praticam atos de discriminação, violam o meio ambiente, enfim, uma gama de atuações muito importantes. Ou essa pessoa tem uma trajetória institucional sempre com o olho em poder ocupar uma posição muito de comando, querendo agradar a terceiros. Nós temos um país complexo, com questões gravíssimas de desigualdade, de discriminação, de fome, de devastação ambiental e todas essas questões têm a ver com o Ministério Público. A lista tríplice é um instrumento utilizado no judiciário e no próprio, em todos os Ministérios Públicos estaduais, para a escolha da sua chefia, menos no Ministério Público Federal, que a Constituição diz que a escolha é exclusiva e de iniciativa do Presidente da República. A classe dos procuradores da República, depois de vários anos acompanhando, no âmbito da Constituição de 88, como essas escolhas eram feitas, entendeu que poderia fazer uma sugestão. Não uma... Garroteando essa escolha, mas apenas dizendo, olha, aqui estão pessoas que têm uma trajetória institucional íntegra, ígida, comprometida com o papel da instituição e que agem com determinação, com independência, cumprindo o seu papel. Isso é muito importante. Então, me parece que a lista, ela tem esse mérito e ela nunca, a classe, quando faz essa escolha, faz por meio da associação. Por quê? Porque não é um ato institucional, não pode ser feito pelo Conselho Superior, por exemplo. Porque o Conselho Superior pode fazer aquilo que a lei autoriza que ele faça, porque é da sua atribuição. Então, a classe, a associação de classe se reúne, promove uma eleição, 1.200 membros do Ministério Público votam e se forma a lista. Eu participei de duas, é um processo exaustivo, que exige muito diálogo, mas também exige clareza, transparência na compreensão do que é o papel do membro da instituição de qualquer nível e na sua chefia. Certo.